Fala pessoal, beleza? Acabou de chegar aqui a minha placa-mãe que eu comprei no Mercado Livre. Essa placa-mãe é a placa-mãe desse cara aqui, tá? Não sei se dá pra ver aí. Vou tentar focar aqui o modelo dele. É o Info-Ey Note W7-430, tá? Essa placa-mãe serve tanto pro W7-430 como pro W7-435 também, tá? Que nada mais é que essa placa aqui, tá vendo? Essa daqui que tá com defeito. Tem um processador I5 aqui, 430 se não me engano, o I5-430. Então comprei, acabou de chegar, chegou hoje à tarde e eu vou fazer a abertura dela, tá? Vou abrir certinho a caixa aqui, pra ver... Não, é o I5-460. Só corrigindo aqui, tá? Esse processador é o I5-460. Então vou fazer a abertura dessa caixa, ver se tá tudo ok, tá? Não abri ainda, tá lacradinho, ó. Ela vem com a caixa do Mercado Livre, bem caprichada. Só achei a caixa um pouco grande, né? Eu acho que poderia vir numa caixinha menor, mas eu também não sei o que tem dentro. Às vezes eles colocam uma caixa grande pra proteger bem o equipamento, né? A peça coloca bastante espuma, bastante plástico bolha, enfim. Só uma curiosidade, o da placa-mãe, ela tem slot DDR3, é igual a essa daqui, slot DDR3. Beleza? Chipset SLGZS, chipset dela, soquete PGA989, tá? Enfim, vamos lá, vamos abrir ela aqui, só um minutinho. Como eu tô segurando com uma mão, pessoal, então algumas partes eu vou pausar pra poder abrir, tá? Bom, pessoal, retomando aqui, ó, acabei de abrir a caixa. Olha o capricho, hein? Gostei. Vem uma caixinha aqui, azulzinha. Uma pasta, cara, ó. Vem dentro de uma pasta. Uma pasta da Itautec. Olha que bonitinho, tá vendo? A plaquinha tá aqui dentro. Então, ó, macradinho. É uma placa nova. Então, beleza, vou colocar essa pasta aqui na mesa e vou fazer a abertura dela, tá? Isso daqui já é um ponto bem positivo. A embalagem tá bem caprichada, tá? Ah, pessoal, sensacional, viu? Olha, eu abri aqui a pasta. A gente vai ver aqui por dentro. Olha, bem caprichado mesmo, gostei, viu? Tem essa proteção de espuma aqui, aqui embaixo. Plaquinha bem embaladinha. Tá? Agora eu vou abrir ela. Vou fazer hoje somente o visual, né? Eu vou comparar o part number que tem aqui nessa placa com o part number que eu tenho na outra placa, na placa estragada. Vou ver se tá tudo ok visualmente. Aí, nesse fim de semana, eu faço a instalação dela no computador. Ligo ela, né? E vejo se não tem nenhum defeito. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu abrir agora, tirar essa placa desse plástico bolha aqui. Bom, pessoal, aqui tá a placa já tirada do plástico bolha. Novinha mesmo, tá? Você vê aqui que tá até brilhante. Não sei se no vídeo vai conseguir mostrar, mas você percebe aqui no soquete. Tá bem brilhante, não tem nenhum desgaste, tá? Nada aparentemente assim quebrado, queimado, escuro. Isso é muito importante a gente verificar. Claro, o melhor teste é ligar ela, né? Mas visualmente já conta também, ó. Ó, a bateria aqui com uma proteçãozinha, não foi mexida. Beleza? Aparentemente, nota 10. Ok? O anúncio realmente tava dizendo que era uma placa nova, né? Agora, vamos pegar o part number dela aqui, ó. Vamos comparar. Essa aqui é o part number. Vamos comparar com a que eu tenho aqui. Bom, essa daqui é a placa que eu tenho, que tá estragada, né? Tá com defeito. DA0SW9. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu não vou mostrar no vídeo, porque não vai dar pra ficar focando, vai perder muito tempo. Mas eu vou conferir aqui, ó. DA0SW9MB6E0Heavy. E certinho. Tá batendo certinho o part number. Visualmente também, vamos fazer uma comparação visual aqui. Ó. Certinho, tá vendo? Show de bola. Então, sucesso. Claro, vamos ligar ela, né? Pra ver, de fato, se tá tudo ok. Beleza? Mas, essa placa aqui, pessoal, é uma placa que tem bastante saída. No mercado livre tem bastante gente vendendo essa placa. E tem uma quantidade muito grande de pessoas que compraram já essa placa. Ou seja, é uma placa que tá dando defeito, tá? Uma placa que tá dando defeito aí. Nesses notebooks aí da Itautec. Beleza? Que é esse cara aqui que eu mostrei pra vocês. Que eu vou ter que montar esse fim de semana. O InfoEi Note H7-430. Beleza? É uma placa que tem bastante saída. Então, aparentemente, tá show de bola. Gostei. Tá? Aí, esse fim de semana eu vou fazer a montagem. Se inscreva aí no canal. Deixe seu like. Que vocês vão acompanhar comigo a montagem, tá? Eu não sei se eu vou mostrar o passo a passo da montagem. Mas que eu vou mostrar o computador funcionando. Isso aí é uma obrigação, tá? Pra... Pra... Seria a segunda etapa desse vídeo aqui, né? Na primeira etapa, show de bola. Chegou bonitinho, bem embalado. Parte number batendo. A placa novinha. A placa idêntica que eu tenho aqui. Então, tem tudo pra dar certo, né? Vai dar certo. Tenho certeza que vai. Mas aí, quando eu te colocar no notebook de fato, ligar o notebook, eu volto aqui pra fazer um vídeo mostrando que realmente foi tudo um sucesso. Ó, tá bem novinha aqui, cara. Essa parte da memória. Show de bola. Ok? Então é isso aí. O vídeo já tá ficando longo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Falou! E aí E aí E aí Vamos lá.